Então me ajude a secular, essa vaca é gostosa de você Então me ajude a secular, Essa vaca é gostosa de você Eu vou te dar o caminho se enche a porta Não me ajude a segurar Essa barca gosta de você Não me ajude a segurar Essa barca gosta de você Não me ajude a segurar Não me ajude a segurar